Boa tarde, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, continua falando da CPI da pandemia no Senado. Já são seis horas e meia de depoimento. Questionado sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro de haver uma guerra química provocada pela China, o ministro disse desconhecer o assunto. Os senadores também perguntaram por quais motivos o Brasil ainda não tem um comitê científico de resposta à pandemia e sobre a imunização. Eu já anunciei desde o início da nossa gestão que iríamos criar uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Essa secretaria ainda não foi criada porque foi necessário uma medida provisória e um decreto. Essa situação já foi resolvida e agora a secretaria será criada. Então teremos uma secretária que vai exercer essa função com diretorias e com comitês que nos auxiliarão na questão do acompanhamento da doença, da pandemia, não da doença, da pandemia e trazer as respostas que a sociedade espera de nós. Embora não exista a comparação entre as vacinas, como vossa excelência sabe, a vacina da Pfizer tem uma eficácia, a vacina da AstraZeneca também, mas mesmo a vacina Coronavac que é uma boa vacina, nós já temos uma proteção da população. É claro que o objeto é avançar com as duas doses. Com as duas doses. O depoimento do ministro Marcelo Queiroga é o terceiro da CPI que apura as ações e as omissões do governo federal no enfrentamento da crise sanitária. E o depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, previsto para esta tarde, foi adiado para a semana que vem. Mais informações sobre a CPI da pandemia ao longo da nossa programação. E a cobertura completa às 9 horas da noite no Jornal da Cultura.